Meia-noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, um lençol azul Cortinas de seta, o seu corpo Menina, bebê, no mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você Solta você, solta você Seus olhos verdes de espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, bebê, no você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Ei, 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 ei Música Menina bebendo o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você, só só dá você, só só dá você Meia noite no meu quarto, ela vai fugir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você bem não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina bebendo você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Do Boquê Ednilton Como é que ele era? Traga com você os nossos sonhos E mande a solidão pra outro lugar Se lembrar que ainda nos amamos Traga o coração sem se importar Que algumas vezes nós brigamos Mas nada vai poder nos separar Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu? Quem é você? Pra deixar o nosso amor Por quê? O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? Se a saudade dói demais E não dá pra segurar E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão Se perdemos a razão Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Pra deixar o nosso amor Por quê? O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? Pode chorar o dedo no freio aí, moço Já pode Deixa a bota talhar, ué Cê não fez muita coisa Na semana de hoje pra amanhã Cê não vai fazer mesmo Então bora beber pinga Não dá nada Sacaxou Ednilton Como é que mexe? Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso Te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo Que não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite eu faço e conta Que você está aqui Não dá mais Pra seguir Sem você Sem você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando amor Tá faltando amor Tá faltando amor No começo era eu quem não queria E ela sempre me dizia Que era eu o seu amor Me falava de um jeito tão carente Ela foi tão envolvente Com seu beijo arrasador Essas coisas acontecem de repente Pega a gente desplicente Quando vê se apaixonou Hoje eu sei o quanto dói A sua ausência Sua tamanha indiferença Você brincou, me diz que não Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Quer saber, eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Te quero comigo No meu coração I'm mine Oh 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 Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Quer saber, eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama